Olha a banana, se liga no vida O gostoso é ser assunto, o gostoso é ser assunto Vem assim, vem, vem, vem Do fundo de minha casa, tinha um pé de bananeira Resolvi fazer assim, vem, vem Do fundo de minha casa, tinha um pé de bananeira Resolvi fazer assim, vem, vem Você quer banana em dúzia? Porque é banana e cacho, você quer banana assim E cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho Você quer banana e cacho, e cacho, e cacho, e cacho E cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho E cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho, e cacho Olha, você quer banana e cacho, e cacho, e cacho No fundo de minha casa, de um pé de bananeira, eu resolvi fazer assim No fundo de minha casa, de um pé de bananeira, eu resolvi fazer assim Encaixo, Encaixo, Vai segurando Encaixo, 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 Engjo, Acelera minha orquestra Encaixo, 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 encaixo Encaixo, 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 encaixo Olha se quer banda, me encaixo, me encaixo Encaixo, encaixo, já fui minha banda 071-9221-2255 8805-2590 Sacra Produções Sacra Produções